E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje continuando a nossa semana de conteúdo e trazendo a Netshoes pra você. Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer o Felipe Arcilo, que sempre tá com a gente nas lives no Instagram, é meu parceiraço, é mentorado, cara, virou um amigo realmente aí, tá envolvido comigo em futuros projetos aí, muito legal, tá certo? E ele me forneceu as informações da Netshoes, porque eu particularmente vendo no braço de cosmético que chama Zatini, eu não sabia se era igual, mas é igual, tá? E a gente vai falar depois em outro vídeo sobre a Zatini. Hoje nós vamos falar sobre Netshoes, tá? Quais produtos podem ser vendidos na Netshoes? Produtos esportivos, tem relação com a prática de esporte, que são coisas que são vendidas dentro da Netshoes. Ale, quero saber se o meu produto se enquadra, acessa a Netshoes, faz uma busca, veja se o seu produto está lá, se estiver legal, ok, tá certo? Como que funciona o comissionamento da Netshoes? Até 20%, dependendo, tá, da sua categoria de atuação, esse é o comissionamento da Netshoes. Como funciona o meu repasse dentro da Netshoes? Dois repasses mensais, segunda e quarta semana de cada mês, você recebe o dininho pra tá com o plata, money, como você quiser chamar pra você poder refazer suas compras e continuar com as vendas. Forma de envio, você tem a NS Entrega, que você recebe uma etiqueta da Netshoes pra fazer a sua postagem e você tem por sua conta, onde você configura um frete, você vai com o seu contrato, você pega a sua etiqueta, você faz a sua postagem do produto. Qual a vantagem de atuar com o NS Entrega? É que você não paga comissão, até 20% sobre o valor do frete. Diferente quando você atua com meios próprios, onde você tem que pagar também o comissionamento sobre o valor do frete, tá certo? Então, passa a ser uma vantagem. Qual que é o grande problema e dificuldade que eu vejo dentro da Netshoes? Primeiro que você tem que atuar sempre integrado, isso é melhor e funciona melhor, e roda legal, bonitinho, você piriripararapururu. Esse é o primeiro ponto e pra mim não é um problema, isso eu vejo como uma coisa que é vantajosa, você tem que estar integrado pra você poder rodar lá legalzinho. Não aceita pessoa física, aceita apenas pessoa jurídica pra vender, isso é uma questão de segurança e que eles se resguardam ok também, então você tem que ser PJ pra vender na Netshoes. Qual o problema que eu vejo na Netshoes hoje, tá? E por que eu acho que eles não cresceram tão forte o marketplace e eu acho que eles ainda estão patinando quando a gente fala de marketplace? A buy box deles, tá? Se tem 10 pessoas vendendo o mesmo produto, apenas uma pessoa é exibida na buy box, porém eles não anunciam os outros 9. Tá aí a primeira cagada monstra do ano. Ou você junta todo mundo, ou você deixa 9, 10 produtos sendo exibidos. Tá? Por quê? Você não estimula os outros vendedores e ninguém fica feliz e o cara não trabalha bem esse canal. Jesus. Beleza. Outra coisa, se a Netshoes vende o produto, você nunca, nunca, nunca vai ganhar a buy box. E aí eles falam que se não tiver no estoque dele, vai liberar pra você, mas não é isso que acontece. Então, se eles não têm, ninguém vende, na ganha de maioria das vezes. Pode ser até que com você já tenha sido diferente, mas comigo não. E se eles têm, só eles vendem. Então, é assim, eu quero ter um marketplace, mas ao mesmo tempo eu quero continuar tendo minhas vendas monstras. Eu acredito que a Netshoes tinha que olhar um pouquinho pro mercado e entender que os outros marketplaces que abriram mão, sim, de algumas vendas pra poder dar uma disputa e ter vários vendedores na buy box, até competindo com ele mesmo, saíram-se muito melhor. Eu acredito que isso vem, vai ser um expertise que eles vão pegar, mas ao mesmo tempo, se você tem um nicho pertinente à Netshoes, se os seus produtos são muito vendidos na Netshoes, se o teu público é a cara da Netshoes, se inscreva, tá? Eu conheço pessoas que a Netshoes é o canal que mais vende lá dentro do negócio pra eles por causa de ter esse nicho específico de produtos ser muito forte, é muito forte na América Latina inteira, tá, a Netshoes. Então, cara, aproveite, tá aqui embaixo o link, se inscreva e vamos rezar pra que eles alterem essa buy box e passe também a valorizar o seller, porque afinal, nós, quando a gente entra no marketplace, a gente vira parceiro desse marketplace e essa via tem que ser de mão dupla pra todo mundo ficar feliz, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Um grande abraço. Se inscreva no canal, deixa o seu like e... Você já vende na Netshoes? Coloca aqui embaixo. Valeu. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre marketplace pra você poder visualizar e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo. Vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.